A ministra citou resultados econômicos nefastos e devastadores com o uso disseminado das bets. Macaé Evaristo disse que muitos dos apostadores tomam as decisões para apostar de forma impulsiva e racional e contra seus próprios interesses. No caso dos jogos online, a situação é distinta pela facilidade de acesso. Pode-se afirmar que com as chamadas bets estamos permitindo a instalação de um cassino no bolso de cada brasileiro. As dificuldades de nosso país ainda em desenvolvimento, o desejo das pessoas por um futuro melhor, muitas vezes a falta de perspectiva econômica, acaba sendo um terreno fértil para a aposta desesperada e triste dos jogos. Macaé Evaristo reforçou também a preocupação com o endividamento das famílias. Para a ministra, as apostas virtuais abrem um caminho alarmante para impactos nas esferas econômica, social e de saúde pública. Tem-se um aumento do endividamento das famílias com impactos nas esferas econômica, social e de saúde pública, afetando principalmente as classes sociais mais vulneráveis. Crianças e adolescentes dessas famílias são vítimas passivas. As apostas online estão prejudicando seu futuro. Pessoas idosas menos letradas digitalmente são também alvos fáceis.